Eu sinto muito, querida. Eu sei que vocês duas eram amigas. Susan. É. Não parece ter nada incomum na ficha dela. Paciente normal de 28 anos, gozando boa saúde, recebeu anestesia. A anestesia telotânica entrou em como irreversível. Ei. Ei, Susan. Está documentado que esta substância causa grandes danos e severos efeitos colaterais num pequeno número de casos cirúrgicos. É o risco da anestesia. Querida, eu sei que está aborrecida, mas... Não estou aborrecida. Acha que porque sou mulher vou ficar aborrecida? Eu estou bem, Mark. Só quero entender as variáveis que aconteceram com essa paciente e tenho certeza de que concorda com o que disseram. Dessa paciente? Aqui temos um interessante e estranho caso de reação cirúrgica com anestesia telotânica numa paciente muito saudável. Susan. Pelo que posso determinar, não há aspectos incomuns. Só que a paciente teve exame de tecido. Exame de tecido? Deve haver algum engano nisso. Aqui está. Nem nome, nem etiqueta e nem número de ordem. Bom, não será a primeira vez que o laboratório faz um teste no paciente errado. Olha, vamos para casa. Você está cansada, sabe? Acho melhor chegar o pedido do laboratório. Por quê? A lista é essa aqui. Vamos verificar tudo direitinho. O problema de Nancy não foi causado por testes errados do laboratório. Como sabemos? Querida, está sonhando demais. Vamos sair, vamos jantar. Eu não estou bem forte. Iremos ao laboratório amanhã de manhã. Mark, pare de agir. Como se tivesse alguma coisa errada comigo, ou com o modo como estou pensando. Eu vou ao laboratório agora. Está fechado. Eu não vou ficar aqui. Susan. O laboratório está fechado. Ele fecha às seis horas. Doutor, será que ela está bem? Sim, sim. Ela só... gosta de fazer as coisas a seu modo.